Vai sair, minha nossa Enzo. Espanhóis antecipam transferência milionária de Enzo Fernandes. Depois do golaço mercado ao México, que lhe valeu rasgado de elogios do selecionador Scaloni e do capitão Messi, a popularidade de Enzo Fernandes disparou em flecha. Na Argentina, exigem a titularidade frente à Polónia. Em Espanha fazem-se prognósticos sobre o futuro do jovem médio, de 21 anos. O Benfica e a Argentina sabem que têm um diamante em bruto. E é preciso começar a explorá-lo neste Mundial. O Benfica vai explorá-lo no verão com uma transferência, para a La Liga ou para a Premier League, que será na casa dos 100 milhões de euros, escreve a marca. Mais euro, menos euro, esse será o valor de mercado de Enzo tendo em conta, destacando-se agora no Catar, que foi também o jogador mais completo deste grande Benfica pré-mundial. O artigo daquele jornal espanhol recorda que o argentino chegou à luz no verão proveniente do River Plate por 18 milhões de euros e que ficou com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Benficistas que acham da notícia, qual a sua opinião? Deixe seu comentário, pois é muito importante para todos os benficistas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma